Música Eu acredito que a comida influencia muito o nosso humor. Um prato bem gostoso é perfeito pra dar uma animada. Música Hoje eu vou fazer uma sopa Thai, que sempre me levanta astral. Música Começo levando 1,5 litro de caldo de vegetais à fervura. Pra que não fique com gosto de cubinho, sugiro usar a receita que eu ensinei nas técnicas. Música Acrescento umas folhinhas de verbena. Essa caixinha eu comprei em uma floricultura. Mas também pode usar capim-limão, que tem o mesmo componente aromático. Acrescento 2 dentes de alho picados. Música E uma pimenta dedo de moça. Música Música Uso a casca de 1 limão, que eu tiro com descascador mesmo. Mas cuidado pra não tirar a parte branca, que é super amável. Música Só esses aromas já me trazem um sorriso no rosto. Fico até arrepiada. Música Agora eu ponho o peixe, que deve ser de carne firme, pra não se desmanchar. Aqui eu tô usando o namorado em curto. Música Agora deixe ferver por mais ou menos 5 minutos. Depois baixe pra fogo médio. Música Agora adicione o leite de coco. Música Suco de 1 limão. Música E nem plá, molho de peixe tailandês, que é fácil de encontrar em qualquer loja de produtos orientais ou de importados. Para mim, assim tá perfeito. Se o prati tiver um pouco ácido, põe meia colher de açúcar. E se tiver apimentado, um pouco mais de leite de coco resolve. Música Eu venho uma tigela com coentro fresco em cima, que sempre me dá vida. Música Os sabores dessa sopa parecem fazer uma festa na minha boca. Por isso que eu fico tão animada. Um beijo e até a próxima. Música Se gostou da receita, dá um like e compartilha com seus amigos. Aproveita também pra assinar o nosso canal e assistir outros vídeos. A lista de ingredientes e modos de preparo tu encontras em gastronomismo.com Música